Fala, galera! Estamos chegando de volta com um Você Pergunta, depois aí de um tempo sem gravar. Primeiro, a situação da Covid, enfim, estamos de volta e com muita pergunta, com muita dúvida, que eu vou tentar esclarecer a partir de agora aqui no canal. Vamos lá, começando com o Jefferson Lemos. Boa noite, Samuel Venâncio, brabo! Muito obrigado! Como está a sua expectativa para ver o Cruzeirão Cabuloso de volta à Série A? Ô Jefferson, primeiro, a minha expectativa, todo mundo sabe, né? Que eu sou bem pé no chão, então primeiro confirmar o acesso. Claro que está muito perto disso, depois vou pensar com muita calma na Série A do Campeonato Brasileiro. Claro que, num primeiro momento, pensando em permanência, mas será um ano muito melhor para o torcedor do Cruzeiro. Eu tenho muita fé nisso, mas vamos devagar, conquistar o acesso primeiro, depois a gente volta a falar sobre isso, beleza? Futebol é zoeira. Samuel, será que o Cruzeiro ainda joga no interior de Minas esse ano? Acho pouco provável. O Cruzeiro já ajustou aí alguns jogos para atuar no Mineirão, tirando a partida contra o Náutico, que será no Independência. Então, acho pouco provável. No ano que vem vai jogar, porque tem Campeonato Mineiro aí e tem que ir para o interior, né? Mas, brincadeira à parte, eu acho que isso não deve acontecer nesta temporada mais. Luísa Magalhães, Samuel, qual o planejamento do Cruzeiro para o time feminino na próxima temporada? Teremos um time competitivo para brigar pela classificação no Brasileiro? Obrigada. Luísa, muito obrigado pela pergunta. Eu penso que sim, o Ronaldo gosta do futebol feminino. Então, o Cruzeiro chegou aí com o carro andando já, né? Então, focaram ali na montagem do time profissional, estão ajustando a base. Com certeza, o futebol feminino trouxeram a Kim para ser diretora. Eu penso que o Cruzeiro terá, sim, investimento no futebol feminino também para o ano que vem, para não repetir as últimas campanhas quando o Cruzeiro só lutou para não cair na elite do futebol feminino. Romilson Santos, Samuel, boa semana ao senhor. Você sabe por que o sócio do Cruzeiro diminuiu? Por que parou de crescer? Se eu fosse o Ronaldo, eu ficava com a Arena em Betim. Essa história de Betim ainda vai render muito. O Ronaldo já até falou sobre isso. Sobre o sócio, foram planos de seis meses. Alguns renovaram, outros não renovaram. Então, teve ali uma oscilação no número de sócio torcedor, mas agora estabilizou na casa de 66 mil sócios torcedores, 63 mil sócios torcedores e tenho certeza que vai crescer ainda mais e, principalmente, retornando à elite do futebol brasileiro. Clente. Samuel, qual a sua opinião sobre o Campeonato Mineiro? O Cruzeiro tem que usar o time sub-20 ou o principal? Um abraço. Eu acho que tem que usar o principal. É uma forma de se preparar para a temporada, a não ser que você tenha uma condição, por exemplo, que faz muito bem o Atlético Paranaense, mas isso foi com o passar dos anos, né? Se não tiver isso para se fazer uma intertemporada, para viajar, e isso gera custo também, eu acho que tem que usar, sim, o time principal. O que eu não concordo é superdimensionar o Campeonato Estadual. Se ganhar não é que está tudo certo, se perder não é que está tudo errado. Tem que usar ali mesmo como um laboratório, uma preparação para o que vai vir pela frente. Vitor Hugo Vieira. Fala, Samuel. Você sabe se o Cruzeiro tem intenção de ter um time sub-23 e transmitir os jogos das categorias de base como fazem os outros clubes? Muito legal a sua pergunta. No momento, não tem esse planejamento de se montar um time sub-23, porque isso gera custo também para o clube. Então, é um gasto a mais para frente, talvez até para uma transição de garoto que já estourou a idade na base. Sobre transmissão de jogos, isso também gera um custo considerável e hoje o Cruzeiro está economizando tudo que pode. Dando uma melhorada na parte financeira, com certeza isso pode entrar na pauta. O Anderson Silva. Samuel, brabo, brabo, brabo. Depois que o Cruzeiro confirmar o acesso, será que o Pessolano vai utilizar mais os jogadores da base para testá-los pensando na próxima temporada? Não só os da base, todo mundo sendo avaliado neste momento, né? Até para saber com quem o Cruzeiro vai contar na próxima temporada. Então, os que chegaram também, jogadores que foram contratados, que estão emprestados, todo mundo está neste processo de avaliação. Claro que a partir do momento em que você conquista o objetivo, outros podem ganhar mais oportunidade. E até acho que isso vai acontecer com o técnico Paulo Pessolano. Paulo Vitor. Samuel, parabéns pelo trabalho. Você acha que o Ronaldo vai fazer do Cruzeiro um RB Bragantino? É um modelo interessante. Tem o Atlético Paranaense também, que é uma situação de muito sucesso nos últimos anos. Acho que o Cruzeiro tem um diferencial, que é uma torcida imensa. Mas eu vejo até, e seria muito legal, ter um projeto deste nível, com investimento em jogadores mais jovens. Claro que você vai trazer um ou outro mais experiente, mas sem ser a base com todos esses atletas ganhando uma fortuna, como o Cruzeiro estava acostumado em outros anos. É uma pergunta interessante. E vamos torcer para que aconteça isso. E com muito sucesso agora com a gestão do Ronaldo. O Pedro, boa noite, Samuel. Salve, Nação Azul. Minha pergunta é, quando é que você acha que o nosso Cruzeiro sobe? Adrenalina demais, ansiedade, tudo junto. Adrenalina mais ansiedade, tudo junto. O Pedro, eu acho que o acesso vai ser confirmado de forma matemática na 32ª rodada. O que é o acesso de forma matemática? É o 5º mesmo ganhando todos os jogos e você perdendo todos, ele ainda não te ultrapassa. Então, por exemplo, para subir na 32ª rodada, vão restar 6 rodadas. 6 rodadas são 18 pontos de diferença. É uma diferença considerável para continuar até lá. Pode aumentar? Claro que pode. Mas o Cruzeiro teria que continuar com essa grande campanha. E a turma ali que fica na 5ª colocação continuar tropeçando. Então, vamos aguardar. Mas, quem sabe, isso se concretize o mais rápido possível. Não sendo na última rodada, eu acho que está bem legal. Ronaldo Fernandes. Boa noite, Samuel. Queria muito saber como andam as dívidas do Cruzeiro. E quando o Ronaldo vai realmente injetar algum dinheiro no clube para poder fazer um elenco forte para 2023. Obrigado, estamos juntos. Ele já fez aquele aporte inicial de 50 milhões e esse dinheiro já foi para o espaço. Só naquele início lá pagou quase 40 milhões de dívidas na FIFA. Tem outras dívidas para pagar. Tem salários para serem honrados. Por mais que o sócio torcedor ajude o Cruzeiro e muito neste momento. Mas tem os outros custos que vão acontecendo. E o Cruzeiro com as suas receitas quase todas antecipadas. Então, tem aquela outra possibilidade de receitas incrementais. Mas veja o Cruzeiro aí voltando para a Elite. Terá um orçamento bem diferente. Terá mais condição de investir. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer para a próxima temporada. O Jonathan. Samuel, caso o Cruzeiro confirme o acesso e até uma lista de dispensas dos jogadores que tem no time atual. O Jonathan, acho que isso ainda não. Por mais que você tenha que planejar, os jogadores estão brigando ainda para conseguir esse objetivo. Então, o Cruzeiro vai deixar isso para o final do ano. Claro que pode pensar um planejamento ali de forma paralela. Mas já para ter uma lista definida, eu acho pouco provável. Principalmente faltando aí 14 rodadas ainda para terminar a Série B do Campeonato Brasileiro. O Hélio Dias. Samuel, você acha que o Ronaldo pensa em ganhar vários títulos com o time do Cruzeiro? Ou ele vai pensar mais em ganhar dinheiro com o clube depois que estabilizar? O Hélio, é uma boa pergunta. Eu acho que as duas coisas caminham juntas, né? Não tem como você ganhar dinheiro sem ter um sucesso esportivo. Eu até citei há pouco o Atlético Paranaense, por exemplo. O Atlético conseguiu ótimas vendas. Mas foi graças a título de Sul-Americana, de Copa do Brasil, a sucesso no campo. Se você ficar com um time que só briga para não cair, você não valoriza o seu atleta. Então, acho que as coisas vão caminhar juntas. E penso ser justo também no futuro, né? Agora é impossível o Ronaldo pensar em dinheiro com a situação do Cruzeiro, né? Muita coisa para pagar, muita dívida. Até reestruturar, vai ter um tempo aí considerável. Então, depois disso, tendo sucesso esportivo, é natural que tenha também chance de ter grana. Mas, repito, acho que vai demorar. Mas uma coisa não tem como ficar longe da outra, pelo menos é o que eu acho. O Edson Santos. Parabéns pelo trabalho, Samuel. Quais as chances do Jajá permanecer para a Série A? Primeiro, ele precisa voltar aí e ver como ele vai estar depois da lesão no joelho. A situação que ele teve. Depois, é tentar uma negociação. Ele não tem os direitos fixados, então tem que ter uma negociação com o Atlético Paranaense. No cenário atual, acho que seria interessante para todo mundo uma permanência do Jajá. Mesmo que seja renovando o empréstimo. Não vejo ele voltando para o Atlético Paranaense, sendo aproveitado com este elenco que o Atlético tem hoje. E aqui ele está muito feliz e jogando bem. Então, vamos ver. Tem algum tempo ainda, até o final do ano. Quem sabe as partes conversem a respeito de uma permanência. Mônica Alves, se estão reforçando a base, você não acha que tem que fazer bem feito todos os contratos para não acontecer com perdos importantes na base? Que pode ir para o profissional no futuro? É exatamente essa a ideia na reformulação da base, Mônica. Então, o Cruzeiro está trabalhando nisso para que os contratos sejam mais benéficos para o clube e não para atleta e staff. É um desafio a se fazer e, com certeza, eles vão trabalhar para que isso aconteça no futuro e o clube seja sempre protegido em todas essas ocasiões. Rodrigo Cordeiro. Samuel, está rolando uma especulação de Vitor Roque no Real Madrid. Caso se concretize, o Cruzeiro teria algum percentual? Um abraço para os cruzeirenses de Uberlândia. Rodrigo, muito obrigado pela pergunta. O que o Cruzeiro teria é mecanismo de solidariedade. Aí tem que fazer aquele cálculo de acordo com cada ano que ele atuou no clube, sendo um jogador da base e também no profissional. A idade dele permite esse mecanismo. Daria um percentual bem baixo. Então, aí é torcer para que a venda seja muito alta. Mas o que tem de Vitor Roque é ainda a ação na CNRD que o Cruzeiro move para que o valor seja muito maior do que aqueles R$ 24 milhões que foram depositados em juízo. Então, o Cruzeiro segue confiante e se diz bem documentado para brigar pelos seus direitos. O Ale Marginaldo. Samuel, quanto é o valor fixado para contratar o Bidu? A vinda do Marquinhos Cipriano pode indicar que o Cruzeiro não pretende gastar dinheiro no Bidu? Eu acho até que não, porque o Cruzeiro emprestou o Rafael Santos para o Curitiba até o final do ano que vem. O Bidu tem 60% dos direitos econômicos fixados em 1 milhão e 200 mil euros. Isso dá aí 6, 6 milhões e meio de reais. Mas pode negociar também com o Guarani. Acho que uma boa negociação e o atleta tem tudo para permanecer. Caso seja o interesse da comissão técnica, da diretoria, também para a próxima temporada. O WFG. Samu, com uma pergunta. Com esse time que o Cabuloso tem hoje para jogar uma Série A, dá para jogar uma Série A? Ou precisa de jogadores mais rodados e experientes? Um abraço, Wesley. Valeu. Eu acho que com esse time não se disputa uma Série A. Pode até disputar, mas vai brigar lá embaixo mesmo, porque todo mundo sabe que o nível é totalmente diferente. Mas penso que eles têm ciência disso e que o Cruzeiro vai precisar sim de buscar jogadores no mercado para lutar ano que vem por uma classificação ali intermediária na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, com o Cruzeiro, claro, confirmando o acesso que é a expectativa de todos. Rafael Filho. Fala, Samuel. Primeiro, quero te parabenizar pelo excelente trabalho. Minha pergunta é, na sua visão, existe a possibilidade de o Fábio fazer um jogo de despedida aqui quando for se aposentar ou um possível retorno para o Cruzeiro? Retorno para o Cruzeiro acho pouco provável. O jogo de despedida acho sim provável. Teria até que partir mais do Fábio aceitar. Penso que o Cruzeiro não teria nenhuma oposição a isso. Quando o Cruzeiro negociou até uma permanência, pelo menos até o final do Campeonato Estadual, a ideia seria jogar o Campeonato Mineiro e depois pensar nesse jogo de despedida. Mas o Fábio entendeu que ele tinha lenha para queimar e o resultado de campo vem mostrando isso. Está bem no Fluminense. Pode prorrogar por mais uma temporada lá. Depois disso, acho que todo mundo vai sentar até para respeitar a história do Fábio. Seria muito bacana. E para o torcedor também, que tem um carinho muito grande pelo Fábio, ter uma partida de despedida. Jonathan Barbosa. Você acha que é possível o Everton Ribeiro vir para o Cruzeiro na próxima temporada? Jonathan, na minha opinião, seria uma grande contratação, mas acho pouco provável. Ele voltou a jogar bem agora no Flamengo. Tem contrato ainda até o final do ano que vem. O Everton recuperou aquele nível que todo mundo está acostumado. Então, hoje estaria bem distante mesmo de uma realidade do Cruzeiro. Agora, se o Flamengo não quiser mais o atleta, se ele ficar livre, aí sim a história pode mudar pela identificação que ele tem aqui com o Cruzeiro. Ele sempre deixou isso muito claro, mas hoje, repito, considero o cenário pouco provável. O Edu Lacerda. Samuel, caso de acesso para a Série A, o que você acharia o Cruzeiro tentar repatriar o Kaká? Ex-zagueiro do Cruzeiro, já que ele é um zagueiro novo e rápido. Você adaptaria muito bem no esquema do Paulo Pessolano. Um abraço, sou muito seu fã. Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que seria bacana, mas tem que ver a condição. Realmente, o Kaká tem o estilo que o Pessolano gosta, mas ele foi negociado. Dois milhões de dólares. Não sei se o Tokushima Vortes do Japão teria interesse em liberar o atleta. Até se chegou a falar de interesse do São Paulo, do Grêmio no jogador, mas isso não se concretizou. Enfim, vamos aguardar e todo mundo sabe também que o Kaká tem uma grande identificação pelo Cruzeiro. Se tivesse um interesse, aí a gente falaria com mais propriedade, mas no momento não existe nada. E não sei também se o Kaká pensa em voltar muito em breve para o futebol brasileiro e também a condição financeira. Com certeza ele foi para receber um salário muito bom lá no futebol japonês. Marlon Aguilar. Samuel, qual a sua opinião em relação a estante de show no Mineirão? Como a CBF solta a lista de jogos a conta gotas, fica difícil reservar as datas se já tiver um show marcado. Eu acho um absurdo. Show, o Mineirão é lugar de futebol. Claro que pode ter show. Claro que pode ter show. Mas isso é importante também, Marlon. Você ter um contrato para bloqueio de datas. Como que funciona o bloqueio de datas? A CBF solta o cronograma, o calendário, um tempo antes. Não com as datas definidas, mas pelo menos tem ali. Nesta data aqui terá jogo. Então pode ser sábado, domingo, na quarta seguinte ou na quarta anterior, na quinta. Quando se tem um contrato com o Mineirão, você consegue todos esses bloqueios. Então a data que vai ficar para show é aquela data que provavelmente o time vai estar longe de Belo Horizonte. Não jogando no Mineirão. Então você consegue sim bloquear. Tanto que o Cruzeiro quase, na época que tinha aquele contrato, na época do Gilvan, quase nunca teve problema com show. Uma vez ou outra. Se você tiver um contrato, você consegue bloquear sim essas datas. E por isso é importante que isso aconteça. PH Lopes. Houve a especulação do Vina do Ceará na mira do Cruzeiro. Sabe se a informação procede? Só confio depois da sua confirmação. Abraço, sucesso para o canal. Muito obrigado, PH. Eu desconheço completamente e acho pouco provável disso acontecer. O Vina renovou uma época aí o contrato para ganhar quase 500 mil reais de salário no Ceará. Não vejo o Cruzeiro pagando isso tão cedo aqui com a gestão do Ronaldo. Então desconheço completamente essa situação. Thiago Dias. O Cruzeiro ainda tem algum percentual do Maurício que está no Internacional? Tem sim. O Cruzeiro na época negociou com o Inter para via William Potca, ele é indefinitivo. Depois teve uma história do Bruno José. Se não me engano, o Cruzeiro tem 20%, no máximo 30% dos direitos econômicos do Maurício. Quando ele for negociado, se for negociado, se a venda for de 100% dos direitos, aí o Cruzeiro terá algum valor na negociação. Mário Vitor. Salve, Samu, que eu vi em alguns lugares falando do Rafinha Alcântara, que ele foi sondado pelo Cruzeiro. Isso é verdade? Eu desconheço essa informação. Vi até que ele poderia ter ido para o Bahia com o Grupo City, que está comprando o Bahia, mas não foi para frente. Depois teve o interesse do Atlético, mas também não foi para frente. Jogador que não deve ser aproveitado lá no futebol europeu e teria um salário muito considerável. Sinceramente, não vejo o Cruzeiro pagando um salário desse tão cedo para nenhum jogador. E que assim seja, essa que é a verdade, pelo menos na minha opinião. Dá para se formar bons times, tendo salários dentro de uma realidade, uma folha reduzida, mas com um time muito competitivo. E é o que eu espero que o Cruzeiro faça nos próximos anos. Fênix Celeste. Beleza, Samuel? Acho que o Diego Riba seria para o Cruzeiro um ótimo jogador, de armação e muito inteligente. E sabe agregar um grupo, apesar do torcida sonhar com Everton Ribeiro. Everton Ribeiro eu acho que seria uma boa. Diego, eu já tenho minhas dúvidas. Vejo ele numa queda de rendimento no Flamengo. A idade já chegou para ter aquela intensidade do Pessolano. Acho que ele não se adaptaria. Então, na minha opinião, acho que não seria uma boa tentar este nome no mercado. Ele que já anunciou que não vai ficar na equipe do Flamengo. Kleber Monteiro. O zagueiro Luiz Felipe não tem entrado. Por quê? O Luiz Felipe é novo ainda. Ele veio para um projeto no Cruzeiro. Uma divisão de direitos com o PSV da Holanda. Ele teve aquela estreia no jogo contra a equipe do CSA. Depois, todo mundo ali acabou tendo intoxicação. Ele foi um dos jogadores também. Cruzeiro está aí com o jogador no elenco. E em breve, acho que ele vai ganhar oportunidade sim. Às vezes vem sendo relacionado, principalmente para os jogos em Belo Horizonte. Então, é questão de tempo aí para ele ir se adaptando também nesta volta. Ao futebol brasileiro até ganhar mais espaço aqui no Cruzeiro de Paulo Pessolano. Está falado, pessoal? Um abraço e até a próxima. Vamos que vamos!